Aqui o agro faz sucesso todo dia, mas na terça faz mais sucesso ainda porque tem o José Luiz Tejom. Tejom, bom dia. Bom dia, Tavinho. O sucesso é estar com você aqui no Dia Dia Rural, viu? Obrigado. Bom ter você com a gente aqui. E hoje o Tejom vai conversar com o gerente de marketing da Biotrop Soluções Biológicas, o César Henrique Jaquil. Farias, eles vão falar um pouquinho do mercado de bioinsumos no Brasil. Olá, César, bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia, Tejom. Satisfação poder falar com vocês, falar com todos os nossos ouvintes aí a respeito desse mercado de ascensão tão importante aí para a nossa agricultura. Tejom vai falar com você, mas o Tejom tem uma novidade hoje para contar. Tejom está lançando mais um livro. Qual é o tema, Tejom? E o que você aborda nesse livro? Tavinho, Tavinho e César, é o agroconsciente e Biotrop está aqui nele, viu? Quero parabenizar vocês, vocês são um exemplo da agroconsciência e existe a menção aqui à Biotrop. É um livro que envolve a Sônia Chapman, que é um gênio na economia circular, o Marco Zanini, um dos designers mais famosos do mundo, falando de design com relação ao negócio, e o Vítor Megiddo, que foi um discípulo do Domênico Demasi. Então, é um livro meio único, agroconsciente. E, Tavinho, esse aqui eu quero dar para você. E olha, eu fiz aqui essa dedicatória. Tavinho, melhor âncora jornalista agro do mundo, meu amigo. Você é o sucesso dia a dia rural sempre. Para você, Tavinho, muito obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelo presente, pelo carinho e pelas palavras carinhosas aí também. Vamos lá. Quero ver essa conversa sua com o César, porque acho que foi ontem ainda que eu conversei com alguém da Biotrop e falamos aí exatamente sobre esse controle, inclusive sobre a questão da legislação que vem sendo discutida em relação a isso. E esse pessoal da Biotrop aí, você fez bem citar no livro. Está entre a turma bem consciente aí nessa nova modalidade em evolução e em crescimento de dois dígitos ano a ano no mundo, que é o controle biológico. Com você, Tejom. Com você, César. Obrigado. César Henrique Farias, vamos falar da Biotrop? Abração no Zen, como sempre. Primeiro, principais motivos que estão levando o crescimento significativo dos bioinsumos no Brasil e no mundo. Por favor, César. Bom, Tejom, acho que aqui são vários aspectos que estão motivando esse crescimento. Primeiro, acho que é a importância ou a necessidade que a própria sociedade vem impondo, no sentido de produtos, uma produção mais limpa, um produto de mais qualidade à mesa. Então, isso acho que vem sendo discutido, paralelo a todas as discussões de ESG que vêm acontecendo no mundo, que acabam abrindo os olhos ou chamando atenção para o desenvolvimento desse mercado, visto que ele vem para atender o anseio grande da comunidade ou da população como um todo. Então, acho que esse seria o primeiro ponto, né? Essa demanda do consumidor mesmo de ter um produto mais limpo à mesa, né? Acho que um outro aspecto importante quando a gente fala desse crescimento é a própria vanguarda brasileira, né? Em termos de agricultura, no que tange inovação, tecnologia, né? Se nós pegarmos esse segmento de biológicos, o Brasil hoje é uma referência mundial, né? Isso fruto também porque nossas condições climáticas colaboram para a gente desenvolver esse mercado, mas também fruto por esse lado de conscientização do nosso produtor rural, que vem enxergando sempre essas novidades, essas inovações, e sempre vem adotando isso com muita facilidade ou vem integrando isso dentro do seu manejo, né? E em cima dessa vanguarda, dessa utilização, vem os resultados, né? Não adianta nada você ter inovação, ter o teu público querendo consumir, mas isso não expressar em resultados, né? Então, essas novas tecnologias do segmento de biológico vêm entregando muito resultado, seja para o produtor rural, né? Seja também para o consumidor. Então, isso leva a um aumento de credibilidade desse segmento, né? E feito essa questão de credibilidade, nós vamos para a relação de confiança, né? Então, a união desses vários pontos, para mim, representam os motivos de crescimento do setor, né? Por isso que o setor vem tão pujante e cada vez apresentando essas taxas de crescimento aí de 30%, 40% ao ano, em média, né? Realmente, César, crescendo bastante. Me diga uma coisa, César, a diferença que existe entre a visão estratégica dos bioinsumos e as tecnologias clássicas, elas se substituem ou elas se compõem? Qual é a sua visão, César? Então, João, vejo que inicialmente, hoje ainda, boa parte dos consumidores enxerga ela como complementar, né? Até como processo de maturação, talvez, desse setor. Mas que daqui, talvez, poucos anos, médio prazo, aí, 4, 5 anos, já vai ser totalmente passível de ser substituída o uso do biológico em relação aos produtos tradicionais, né? Então, hoje já existem tecnologias que dão capacidade pra isso, né? É mais uma questão de adoção, uma questão de prática e de ter mais confiança nessa utilização. Então, acho que é um caminho natural essa substituição, né? Mas falando nessa diferenciação da utilização em si, acho que o primeiro ponto tem a ver com o que a gente falou anteriormente, né? A gente discute sustentabilidade, produtividade e qualidade. E quando a gente pensa em manejo, né? O biológico tá associado a esses três temas, né? Ele hoje já consegue, dentro das suas formulações de utilização, cumprir essa trinca, né? Ele consegue entregar mais sustentabilidade, ele consegue já trazer uma expressão de produtividade acima dos demais, né? E também levando esse aspecto de qualidade à mesa, né? Sem contar que ele traz todo esse aspecto de contribuição, né? Com a preservação, mas também construção do solo, né? Então, a gente fala da utilização dos biológicos, vai atuar diretamente na microbiota do solo, né? Você vai estar enriquecendo esse solo, construindo o perfil do solo e paralelo a isso, fazendo toda uma parte de controle também, né? E aí, um outro ponto adicional também nessa diferenciação, são os riscos, né? O biológico não apresenta risco de contaminação, ainda também se mostra muito eficaz quando a gente pensa numa nova forma de manejo, né? Você tem uma questão de pressão de seleção muito menor ou inexistente dentro do biológico, né? Então, os mecanismos já são as formas de atuação, né? Dentro desse manejo, seja por antibiose, parasitismo, predação, ele vai permitir com que você não tenha a questão da resistência, né? Então, acho que esses são os grandes diferenciais, né? Você está trabalhando sustentabilidade, o manejo, mas também está trabalhando uma coisa futura de estar permitindo o teu solo e tua planta buscar mecanismos, não só mecanismo, né? Mas várias formas de atuação aí por controle de pragas e doenças como um todo, né? Muito bom. César, o mundo dos mecanismos exige muita ciência, muita tecnologia. Como que Biotrope tem se posicionado e se diferencia nesse aspecto da pesquisa, dos fundamentos que trazem com ela os seus novos produtos? Por favor, César. Assim, a Biotrope é uma empresa, né? Cinco anos de mercado e a gente pode afirmar com toda a certeza aqui que há cinco anos a Biotrope vem liderando a agricultura regenerativa, né? E quando a gente faz essa leitura de liderança, é importante a gente não pensar só no aspecto de faturamento, né? Esse sim é muito importante, da vida sobre vida de todas as empresas, mas quando a gente fala em biológico e liderança, Biotrope vai além, né? Nós temos um inovação muito robusto, né? Que faz investimentos pesados. Nós temos o projeto Nimbus aí, que faz uma expedição a nível Brasil aí na captura de novos micro-organismos que são estudados e podem vir a se tornar novas soluções para o agricultor, né? Para as lavouras como um todo, só para ter uma dimensão. Hoje são mais de 2.500 micro-organismos que já foram estudados e existe alguma aptidão para que ele possa vir a se tornar um produto ali na frente. A parte de tecnologia também, né? E quando a gente fala tecnologia, não só em produto, mas também em produção, né? Então, o Biotrope investe na ampliação do seu site, né? Da sua fábrica 1. Para esse ano estamos previstos ainda dentro do ano ou início do ano que vem, a inauguração de uma nova unidade em Curitiba também e também vamos ter uma nova unidade de fungos em São Paulo, né? Então, isso mostra que essa liderança vem com inovação, vem com a parte de tecnologia, processos, fabril e também vem muito com a parte de presença e conhecimento, né? O Biotrope também aposta muito nesse mercado para gerar valor, né? Tanto para o usuário, para quem está vendendo também os produtos, mas principalmente para quem está o usuário ponta, possa entender qual é todo esse mundo dos biológicos e como ele pode fazer a diferença, né? Muito bom. César, eu acabei de receber uma notícia hoje. O Zecão, lá de Lucas do Rio Verde, ele faz um trabalho de uma agricultura regenerativa há anos e ele está conseguindo, mesmo na condição desse estresse hídrico, desse problema que acontece, principalmente no Brasil Central, de falta de seca, ele está conseguindo uma lavoura indo muito bem. Ou seja, realmente, este mundo de uma agricultura biológica, ele é fundamental. E o Zecão, Lucas do Rio Verde, é um grande exemplo. Meu caro amigo, queria chamar o Tavinho para encerrar com a gente aqui este nosso encontro com o Biotrope. E falando em síntese aqui, César, vai para um grande crescimento, concorda, Tavinho? O que você acha desse universo dos insumos biológicos e organizações modernas aí que chegaram, que não tem tanto tempo assim, mas que estão revolucionando aí o mundo das práticas agrícolas brasileiras? Tejão, César, eu acho que está dentro do caminho que eu já abordei um pouco antes aí, quando nós falamos de questões climáticas, que é a construção de um novo rumo aí para a produção de alimentos no campo em função de uma série de coisas aí. E do que busca também, no sentido de qualidade e controle contra pragas e doenças, que é cobrado intensamente. O controle biológico em si, 100%, ele ainda não age totalmente, ele tem que ser utilizado em compensação junto com o controle químico, mas cada vez mais as indústrias trabalham para que esse controle biológico seja cada vez mais próximo do 100% de utilização. E foi por isso que eu disse, e o César confirmou aí durante a entrevista, que ele cresce a olhos vistos e a dois dígitos por ano. É um crescimento fantástico, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E se eu não estou enganado, Tejão e César, o Brasil é um dos que tem o maior crescimento em controle biológico, né, e bioinsumos do mundo, e com um crescimento ainda maior. O percentual nosso já é maior que de muitos outros países. Fica para você, César, essa. Perfeito, Otavinho. Sim, nosso crescimento, não só em volume de vendas, né, mas também em taxa de adoção, né. Taxa de adoção do produtor também cresce a dois dígitos, né. Então, é um mercado ainda que apresenta o seu crescimento em termos de 30%, 40%, e a taxa de adoção do produtor, essas tecnologias, na casa dos 10%, 15% ao ano. Então, isso mostra que o Brasil já vem liderando, mas tem potencial para aumentar ainda mais a participação e a sua expressividade nesse mercado, não só a nível aqui estratégico e produtivo brasileiro, mas também a nível global aí se diferenciando perante os outros países, né. É isso aí, Tejão. E aí fica para você, né. Inclusive, muitas tradicionais empresas produtoras de pesticidas, produtos químicos, de uso convencional e tradicional já há muito tempo na agricultura, vêm também criando novas linhas para entrar nos bioinsumos, no controle biológico, não é? Sem dúvida, não é, César? E que isto se transforme em uma grande realidade, porque é o destino do agronegócio. O agronegócio é esse nome de saúde. E saúde começa ali, no solo, na planta, com, obviamente, toda essa tecnologia. César, parabéns, não é, Tavinho? O agronegócio é um sucesso, aqui faz sucesso e, meus amigos aí, queridos, hein, amigos da Biotropa, vocês são um sucesso. Obrigado, César. Obrigado, Tejão. E, Tejão, mostra a capa do seu livro mais uma vez aí. É, e com uma dedicatória ao amigo Tavinho e a todos vocês. Agroconsciente. É um livro diferente, vale a pena ler e tem a ver com tudo isso que nós estamos conversando aqui agora. Legal, Tejão. Abraço e até a próxima terça-feira.